a reunião ordinária da comissão de redação da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à previsação do plenário. Peço ao deputado Tito Torres que faça a leitura dos projetos. Projeto de resolução 18 de 2023, concede-te de cidadão honorário do Estado ao Washington Fernandes Rodrigues, autor mesa da Assembleia Legislativa. Projeto de resolução 35 de 2024, concede-te de cidadão honorário a Luiz Carlos Pereira de Sá, autor mesa da Assembleia. Projeto de resolução 38 de 2024, concede-te de cidadão honorário do Estado a Carlos Henrique Alves da Silva, autor mesa da Assembleia. Projeto de resolução 40 de 2024, concede-te de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais, Humberto Eustaco Soares Martins, autor mesa da Assembleia. Projeto de lei 2.116-2015, que dispõe sobre a política do estímulo à cidadania fiscal do Estado e das outras providências. Autor deputado Bosco. Projeto de lei 3.331-2021, reconhece o Mel Arueira, no norte de Minas, como relevante interesse econômico e social do Estado. Autor deputado Cristian Silveira. Projeto de lei 3.895-2022, concede, reconhece como de relevante interesse cultural no Estado a Festa do Rosário, município do Serro. Autora deputada Andréia de Jesus. Projeto de lei 225-2023, que dispõe sobre a desafetação do trecho de Rodovico, que se especifica e autoriza o Poder Executivo do Almo, município de Natercia. Autor deputado Duarte Bechi. Projeto de lei 337-2023, reconhece os portadores de lupus como pessoas com deficiência no âmbito do Estado. Deputada Nayara Rocha. Autora. Projeto de lei 369-2023, que institui o Dia Estadual Movimento Mães que Oram pelos Filhos no Calendário do Estado. Autora deputada Chiara Biondini. Projeto de lei 665-2023, reconhece como relevante interesse cultural do Estado o Monumento Boi Sem Coração, localizado no município de Ouro Fino. Autor deputado Dr. Maurício. Projeto de lei 788-2023, que declara como patrimônio histórico, cultural, social, de natureza material e imaterial do Estado, garimpo artesanal no distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto. Autor deputado Leleco Pimentel. Projeto de lei 791-2023, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Alpercata, o imóvel que especifica. Autor deputado Arnaldo Silva. Projeto de lei 816-2023, que institui a política estadual de atenção integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinapatias. Autora deputada Ema Macaé Varisto. Projeto de lei 886-2023, que declara como patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais a festa da Nossa Senhora Mãe Augusta e a capela da Nossa Senhora Mãe Augusta, no município de Barão de Cocais. Autora deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 797-2023. Autoriza o Poder Executivo do ao município de Goianá, o imóvel que especifica. Autor deputado Noraldino Júnior. Projeto de lei 929-2023. Autoriza o poder executivo do ao município de Sarzedo. Trecho compreende do quilômetro 25 ao 34 ao município de Sarzedo. Autora deputada Ione Pinheiro. Projeto de lei 970-2023, que dispõe sobre desavitação do rodovigo que especifica. Autoriza o poder do ao município de Araporã. Autor deputado Raul Belém. Projeto de lei 1012-2023. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Fogueira de São Pedro, no bairro de Campos, no município de Carmo de Minas. Autor professor Cleiton. Projeto de lei 1130. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival Mundial da Cachaça, realizado no município de Salinas. Autor deputado Ricardo Campos. Projeto de lei 1346-2023. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da Padroeira do Santuário, de Santa Luzia. Autor deputado delegado Cristian Xavier. Projeto de lei 1978-2024, que autoriza a abertura de créditos para aumentar o orçamento fiscal do Estado. Autor governador Romeu Zema Neto. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Os pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Peço para que o deputado Rodrigo Lopes, por favor, faça a leitura dos projetos. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei nº 3085-2021. Declaro de utilidade pública a Associação Cultural e Recreativa Brasil-Alemanha. Concede no município de Juiz de Fora. Autor, deputado Celinho Sintrocel. Projeto de lei nº 3947-2022. Declaro de utilidade pública a Associação de Deficientes Visuais, ADVIPAM. Concede no município de Pará de Minas. Projeto de lei nº 200-2023. Declaro de utilidade pública a Associação Artesanal de Cabo Verde. Concede no município de Cabo Verde. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de lei nº 419-2023. Declaro de utilidade pública a Associação Desportiva Camanduco. Camanducaense. Concede no município de Camanducaia. Autor, deputado Ulisses Gomes. Projeto de lei nº 1011-2023. Declaro de utilidade pública a Associação Meninos de Ouro de Baipendi. Concede no município de Baipendi. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de lei nº 1118-2023. Declaro de utilidade pública a Associação Recreates. Cidade Sul. Concede no município de São Gonçalo de Sapucaí. Autor, deputado Dr. Paulo. Projeto de lei nº 1220-2023. Declaro de utilidade pública a Liga Desportiva do Vale do Aço. Concede no município de Coronel Fabriciano. Autor, deputado Tito Torres. Projeto de lei nº 1229-2023. Da denominação a rodovia LLMG 806. No município de Ribeirão das Neves. Autor, deputado Alencar da Silveira Júnior. Projeto de lei nº 1543-2023. Declaro de utilidade pública a Capivari Futebol Clube. Concede no município de Capelinha. Autor, deputado Professor Wendel Mesquita. Projeto de lei nº 1563-2023. Declaro de utilidade pública a Biblioteca Comunitária Flora Mar. Concede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado Professor Cleito. Projeto de lei nº 1703-2023. Declaro de utilidade pública a Associação Vintage Motors Club. Concede no município de Betim. Autor, deputado Elismar Prado. Projeto de lei nº 18-07-2023. Declaro de utilidade pública a Associação Clube Desportivo Minas. Concede no município de Contagem. Autor, deputado Professor Cleito. Projeto de lei nº 19-68-2024. Declaro de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores e Pescadores da Barra de Pacuí. Concede no município de Biá. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Essa presidência avoca para si os projetos, a relatoria dos projetos, se passa a emitir os pareceres. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo comprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, parecer, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.